A CIDADE NO BRASIL maldades visuais. Eu decidi pegar nas Air Force One e tentar não pensar num modelo branco, tentei de dar alguma cor, se calhar um bocado também a pensar na evolução dos ténis. O meu estilo, eu acho que é ecoético, não se enquadra em nenhum estilo específico. Eu tento sempre variar e usar diferentes materiais e mesmo estando a fazer isto é diferente para mim porque eu estou mais habituada a trabalhar no papel e em telas e o que interessa é mesmo isso, ir variando e ao mesmo tempo ser original. E aí E aí Tchau, tchau.